Olá pessoal, olá meus amores, estou aqui com mais um vídeo dessa vez respondendo perguntinha pra vocês Um bom dia, Deus que abençoe a vida de todos Então meus amores, estou bastante animada com a cidade nova E estou ansiosa pra responder as perguntinhas que vocês deixou aí no canal Desde já meus amores, já peço pra vocês se inscreverem no canal Compartilhar o vídeo com os amigos, parentes, irmãos Estou querendo construir, mas preciso do carinho de vocês A primeira pergunta Olá meninas, tudo bem? Gostaria de saber se aqueles amigos queridos que você ia visitar E mostrava nos vídeos, ficaram sabendo da sua mudança Se sim, qual a reação deles? E a Jane, qual foi a reação do seu pai quando ficou sabendo que iria morar com a sua mãe? Beijos, que Deus abençoe a vida de vocês Meus amores, a Dona Olga ligou pra mim, sabe gente? Conversou A Florinda, eu não falei com ela não, meus amores Porque tava uma pandemia, sabe? Bem avançada na cidade e eu não fui na casa dela Porque eu fiquei com medo dela ficar doente E o povo põe a culpa em mim Gente famosa, você é muito perseguido Famosa? É Famosa, Sueli, você que brilha pra vencer O meu pai não falou nada não Então ele não falou nada não Silvia Helena Sueli, gostaria de saber se essa casa aí é mais confortável e não chove dentro Também gostaria de saber sobre o seu Tito e a Dona Florinda Beijo, meu amor Tô apaixonada E você não fala mais sobre eles? Eu sinto falta deles, sinto saudade, pretendo visitá-lo Assim que essa... Pandemia É, assim que essa pandemia se acalmar O que ela perguntou? Ela perguntou se essa casa é mais confortável e se chove dentro Não chove, tá chovendo E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Não, meu amor Não tem goteira e nem pinga em mim Aqui não chove dentro Tá chovendo lá fora Tá chovendo lá fora agora Escuta, você vê Desde que a gente se mudou pra cá A gente choveu uns 10 dias seguidos Né? Foi de chuva, atrás de chuva Não molhou dentro É a maior alegria, né? Moriar dentro de casa com frio desse Eu não aguento Vander Lebrito Jane, você pretende na Cidade Nova exercer sua profissão de professora Quando acabar a pandemia? Sim, gente, com certeza Vou fazer o concurso Vou me inscrever no PSS pra fazer a prova E pretendo sim exercer minha profissão aqui Já respondi Orações pra que tudo se encaminhe Amém Elisabeth Santana falou Jane, por que você não coloca anúncio para dar aula particular? É, gente, porque é por causa da pandemia ainda O mesmo motivo que eu não fui pra academia Que eu tenho vontade de voltar Por causa da pandemia, né? Se o Estado não me der o rujo Eu vou ter que ir dar um viscão na bolseja Eu me preocupo bastante com a questão da pandemia Tanto que eu nem voltei pra academia Nem igreja Eu tava evitando bastante por conta da pandemia Mas pretendo sim dar aula particular Lá em Mariluz eu dava antes da pandemia Cantinho jeito Jennifer de ser Oi Primeiramente queria dizer que amo o canal E sou apaixonada por você, Sui e Jane Vocês formam uma dupla imbatida Beijo, Jennifer Minha pergunta é Como você se sente quando vê Que pessoas querem que você desista do canal? Você se acha uma mulher forte? Amo vocês Beijo, lindas Eu me acho uma mulher Assim Deus é forte na minha vida Eu não tenho perguntas Só desejo que vocês sejam felizes nessa cidade Que todos os seus sonhos e projetos sejam realizados Vamos assistir os seus vídeos Beijo Lady Silva Lady, beijo Fica com Deus Deus abençoa vocês O que a Lady perguntou? Só abençoou Só abençoou Então, Deus que abençoa você Teu brilho é grande também Edilza Alves Oi Sueli e Jane Gosto muito de vocês Quero saber como estão se sentindo na nova cidade Sem conhecidos no momento Desejo muito sucesso nessa nova etapa de vocês duas Como você está se sentindo na nova cidade, mãe? Estou se sentindo bem Graças a Deus Bem gostoso Tenho, assim, ido no mercado Pessoal do mercado legal Então, estou gostando Está sentindo falta dos conhecidos? De sair da rua e conhecer todo mundo? Ah, até então Porque muitas vezes você é conhecida E você está invisível no lugar, né? Então, não significou muito, né? Porque tem lugares que eu já estive invisível Mesmo estando ali Não estou ali, parece, né? Para muitos Porque quando a gente não tem condições Assim, tanto financeiras A gente se torna invisível Para a sociedade Que só pensa em dinheiro Beijo Tuida sem frescura Que Deus abençoe vocês Nessa nova expectativa de vida E que a Jane consiga pegar aula E uma curiosidade Quantos habitantes tem a cidade E qual é o nome correto? Tem seis mil habitantes Sete mil mais ou menos Sete mil habitantes Só que é uma cidade bem grande, hein? Tem duas Duas cidades Dois centros Dois centros Gente, o nome da cidade é Janiópolis Janiópolis É uma homenagem à Jane Janiópolis Ela perguntou o nome correto da cidade É Janiópolis 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 Cristina, Tina Vou responder a tua pergunta A gente não está respondendo perguntas Sobre a Elayne Uma Que se a gente começar Com esse tipo de pergunta Começa assim Uma coisa sem fim, sabe? Ela responde lá A gente responde aqui Daqui a pouco está Numa guerra A família Então a gente quer paz Aonde há guerra A gente tem que chegar com a paz Aonde há fogo Nós temos que ser a água Aonde dá desespero Nós temos que ser o calento Ela diz que perdeu a mãe dela Tem cinco meses E ficou um vazio muito grande Tem que ter alegria Então, meu amor Eu não vou responder sobre isso Mas desejo pra você Toda a felicidade do mundo Que você perdeu a sua mãe Jesus Cuida de você Assim como está cuidando de mim Ele é teu pai Ele é tudo pra você E você vai vencer Um beijo no teu coração Então a gente não está expondo Essas coisas Pra não gerar mais conteúdos Pra brigas Fofoca Contenda Nós não podemos gerar conteúdo Precisa de vir coisas Né, gente? Ganhar dinheiro com isso Ganhar dinheiro com isso Deus não se agrada disso E como o nosso canal É um canal abençoado Nós queremos plantar a paz E que ela reina em todos vocês Ela disse que perdeu a mãe Ficou um vazio muito grande no coração Fica sim, meu anjo Ficou um vazio muito grande Até hoje Eu tenho um gato Dois cachorros Um peixe Um peixe agora E busco muito a Deus E Ele me alegra Su Su, qual cidade é mais pequena E mais tranquila? Mariluz ou a cidade que você mora agora? O que você e a Jane estão achando De morar juntas? Amo vocês E não perco o vídeo Que o seu canal cresça mais e mais Essa cidade é menor que Mariluz Mas pouca coisa Então, aqui pra mim Tá sendo mais sossegado Porque aqui ninguém me conhece A gente não Não tem muito contato com as pessoas Então aqui pra mim Tá mais sossegado Parece que eu moro num sítio E eu encontrei a paz Que eu desejava Né? Não tem Hora que eu vou gravar Não tem ninguém atrapalhando eu gravar Né? Os vizinhos dali Não moram na casa O de cá O senhorzinho Muito bom Também fica quietinho No cantinho dele Então eu nunca encontrei Uma paz assim Graças a Deus Deus que preparou Realmente foi Deus Que abriu as portas E preparou Porque eu pedi pra ele Jesus quer ter paz, né? Porque lá onde eu morava Eu não conseguia gravar, né? A hora que eu ia pra gravar O pessoal resolvia Resolvia aprontar Um batia na panela Outro gritava Outro pulava Aí tinha dia Que eu tava só voltando Arrancar o cabelo Eu não aguento mais Trabalhar nessa situação Nesse lugar É, mas uma pandemia E eu não podia fazer Um trem de cimento no fundo Que não tinha jeito de gravar Mas eu ficava feio Já passou A Liz Tem outras perguntas A Liz e a Reira, né? O que você e a gente Estão achando de morar juntos? É, tem de que Então, tá bom Morar juntos Sua cadeira é bem controladora E você vai ter que trabalhar nisso Porque eu comi o sucrilho dela Né? Ela falou que vai comprar separado Aí eu comi duas vezes Cedo e mais tarde Então, na primeira vez Ela reclamou Rateou E na segunda também E na segunda Eu já tava Era brava Porque eu falei Por que você tá querendo Controlar a minha comida? Né? É só nesse ponto É porque eu cobri pra mim O intuito de comer A semana inteira É, só nesse ponto aí Ela não sabe Eu não tenho condições De ir lá comprar outro Não Então, meus amores O desentendimento Que tem entre nós Só isso Ela quer controlar A minha comida E eu trabalho Bastante Serviço pesado Então é normal Que eu coma mais Do que ela Por causa do meu trabalho Que eu vou lá no sítio Na beira do rio Lá embaixo E fico carpindo De bicicleta Então ela Ela não exercita A Jane Ela vai do banheiro Do quarto pro banheiro Do banheiro pro quarto A sala Pro quarto E trabalha com o dedo Então, meus amores Não se exercita Então é normal Que a pessoa Que trabalha Em serviço pesado Vou deixar bem claro Pra vocês Coma mais do que Quem fica Mas você gosta De comer coisa gostosa Não é coisa Arroz e feijão Não Não, se tiver arroz e feijão Eu não consigo comer Meus amores Vou falar pra vocês Faz muito tempo Que eu não sabia Que era comer arroz e feijão Eu tô comendo aqui Que a Jane Ela tá preparando o almoço Deixa eu explicar Na minha casa Eu deixava lá na geladeira Um mês E ficava um mês na geladeira E tá Aí Aí eu se Se esse caso Começar a atrapalhar Aí eu vou comprar Um chucrilho pra ela E um pra mim Vou guardar o meu dedo Guarda a roupa E ela vai guardar o dela Né Então eu planejo Fazer isso, pessoal É que eu não tô acostumada A esse negócio De ficar dividindo Aí ela chegou no quarto E falou Eu tô de mal de você Eu falei Eu que tô Você ridicou o negócio Pra mim Eu nunca tinha comido Aquele lá Não Eu achei gostoso Poxa Eu sou E a mãe Quando ela acha Uma coisa gostosa Ela quer comer muito Não senhora Comi uma vez só Depois eu comi mais outra Mais tarde Não foi na mesma hora Mas ela tava Mas ela tava muito individualista Na casa dela Tudo era dela Ela pra mim Eu fui pro mercado Comprar pão Presunto E mussarela Ontem Fui pensando Estrada A Jane é muito mimada Ela tá acostumada A ter tudo pra ela E ela não quer dividir comigo Porque ela tá acostumada Nessa nova fase Porque ele voltou Ainda bem que tinha casa Pra ele voltar Pessoal Senão ele tinha De pagar aluguel Igual eu Se não tivesse aquela casa lá Ednalva Alves Sueli Aí tem vizinhos suficientes Pra você vender Seus vasos e produtos Sou Ednalva Do Rio de Janeiro Macaé Beijo Ednalva Beijo pra Rio de Janeiro A gente sai na rua Dá um tiro Não encontra um Então amor É complicado né Eu vou esperar no futuro Se tiver alguma feira né E eu pretendo levá-las Lá naquela praça Que eu fiquei de Não sei se você viu Nos vídeos Tem uma praça bonita lá né Se pedir Acho que o prefeito Deixa vender ali Tem que conversar com o prefeito Tirar o vará Josi Carvalho Sueli Você já pensou em fazer Roupinha de cachorro E vender no Instagram? Jane Você vai tentar Lecionar nessa cidade Meu nome é Josse É Josse Falo da Ilha do Governador Rio de Janeiro Tem bastante gente Do Rio de Janeiro Beijo Beijo Josse Deus que abençoa a sua vida Um beijo pra Rio de Janeiro A gente pretende sim Eu pretendo fazer Roupinha de cachorro Vou comprar uns tecidos Sim nós pretendemos E a Jane E creio eu Se Deus quiser Ela vai dar aula aqui E Eu só A gente só não tá Tipo Vendendo Fazendo lojinha no Instagram Essas coisas ainda Gente Porque falta tempo A gente Posta vídeo todo dia Então é muito corrido Mas a gente vai tentar Organizar isso sim De vender roupinha de cachorro Se a minha mãe quiser costurar Eu coloco na internet Pra vender Isso E tem até um pouco aí Se você querer Tem roupa feita Vestidinhos Tem Tem umas 10 peças Pra vender Florita Nascimento Oi bom dia Su Não tenho pergunta Só vim desejar felicidades Na nova cidade Que Deus te conceda Benção e saúde Pra construir sua casa Seu sonho Beijo meu amor O nome dessa menina linda Florita Nascimento Florita Beijo linda Beijo no coração Vaz o nome da florinha Eu acho bonito Beijo Maria Júlia Deus que abençoe a sua vida Muito obrigada pelo carinho Pelo conselho também Tá Eu tô Bem pensativa E Ela perguntou se Eu pretendo casar Eu pretendo pensar bastante Porque eu já Fui casada E a gente Você sabe como é que é Sei como que é Mas eu vou pensar Com paciência E A gente tem que trabalhar nisso Beijo Júlia Flávia Danúbia Não tenho pergunta Só quero dizer Só quero que saibam Que estou muito feliz Com a mudança de vocês E creio que logo A casa começará a ser erguida Amém Amém Flávia Deus que abençoa Que dê tudo certo Meu anjo Sueli é mulher de fé Deus não nos ampara os seus Deus abençoe vocês Amém Eu tô orando Pra uma colega Uma colega de longe Uma seguidora Rosumelo E eu tô crendo na vitória E eu subo notícia Que ela tá melhor Todo dia eu oro Põe joelho no chão e oro Todo dia eu oro Todo dia eu oro Tem muito tempo que eu tô orando E eu creio na vitória Eu creio que Deus pode fazer O impossível Aí essa noite Sonho é um sonho que Eu tava Eu fiz um voto Um voto de fazer O testemunho no meu canal Joelhei o Senhor E orei Falei Jesus cura a Rosumelo Toca nela Entra no hospital Na UTI Tira ela de lá Que eu vou contar o testemunho No meu canal Às vezes até ela pode gravar Que o Senhor curou ela Eu falei Aí essa noite sonhei Contando o testemunho Essa noite Sonhei contando o testemunho Então quer dizer Glória a Deus Aleluia Gente, continuo orando Pela Rosumelo Continuo orando Pessoal que tá assistindo os vídeos É Rosumelo o nome dela Ela tá na UTI Ela perdeu o esposo Ela tem filhos pequenos Tem uma mocinha Tem um rapaz E tem uma criancinha pequena ainda De seis anos E eu Um maior desejo Do meu coração É que ela sara E cria os filhos E vejo os filhos casados Tá gravando Mãe Tá parecendo um robozinho Agora mãe Cíntia Catudia José José Você paga Quanto você paga de aluguel E quanto foi o caminhão de mudança Manda beijos Torço por vocês Foi um honrom É uns 1500 reais Nós gastou Mas não tudo assim Sabe Nós reformou o sofá Nós pagamos 450 de aluguel 380 de mudança Internet aqui Internet lá Pagamos gente Pra ajudar As pessoas pra ajudar Comprei marmita Então ficou uns 1500 reais E o sofá Sofá lindo aqui Nós mandou reformar É aquele que a gente tinha Então esse mês O negócio foi feio É Esse mês Nós fomos só apurados Sabrina Luzan Gostaria de saber Quando começa a construção E se o terreno é grandão Beijos Amo vocês O terreno Não é muito pequeno Nem muito grande É médio Patrícia Alves Oi Sueli Bom dia Gostaria de saber Quais os planos Para a sua construção Você vai contratar Um engenheiro Uma construtora Ou vai fazer Que nem a gente Contrata o pedreiro E manda ver Patrícia de Maringá Seguidora fiel Com vontade De contratar o pedreiro E mandar ver Mas eu não sei Como é que vai ser Eu estou orando Nesse sentido Para Deus abençoar Sabe Deus vai abrir as portas E preparar tudo Eu creio Patrícia de Maringá Ela disse que é uma Seguidora fiel Obrigada meu anjo Pelo carinho Deus que abençoe você Beijo no coração Vanderlei A Brito perguntou Qual o valor Do frete da mudança Foi 380 380 reais O homem ainda fez Mais barato Alexandra Santana Brandão Vamos responder só mais essa Porque já está muito longo o vídeo Alexandra Santana Brandão Vocês se mudaram Por causa da conta de água Que veio alta Explica tudo Não esconde nada Meu amor A gente estava planejando mudar Lá no futuro Para cá Para cá Para os que compramos O terreno aqui É o terreno que eu comprei E é do homem que eu vendia roupa Para ele O mascate Então a gente Então a gente planejou Então a gente planejou Vim para cá Para começar a construir Mas nós não planejamos Para que fosse tão rápido Aí a água Eu e ela Eu e ela Aí viemos Aí andamos Aí eu falei Jane Essa casa está vazia Não só essa Mas três para trás Também está vazia Mas a melhor é essa aqui Aí fomos entrar em contato Conversando com o senhor do lado Então aí conversa vai Conversa vem Não está dando muito certo não Falei Olha Jane O homem está decepcionado Com o povo que morou na casa Ele não está querendo alugar Então se for da vontade de Deus Eu falei Se for da vontade de Deus Ele vai entrar em contato De vamos embora Vamos orar Aí a Jane pensou assim Ai meu Deus Nós pensamos que ia dar certo E não deu A única casa que nós vimos Foi aquela Conversamos com eles lá Mas não deu certo Então não é a vontade de Deus De ir embora De mudar agora Nós pensamos Falei Deixa aí Se for vontade de Deus Ele volta a conversar com a gente Aí ele foi Entrou em contato com a gente A gente no caminho Ele já entrou em contato É Começou a conversar Daí deu certo Mas não estava dando certo Os assuntos Porque o homem está decepcionado E acontece que as decepções dele Vêm assim Ser até grosso com nós também Nós não tem nada a ver Com as coisas Nós paga certinho O aluguel Nós gosta das coisas certas Né E aí ele viu Que nós é uma pessoa certa E acabou redimindo E conversando E se entendendo E agora a gente já está morando aqui Então essa porta Foi Deus que abriu Eu sempre falava pra vocês No canal Gente Deus quando me abençoa É de uma hora pra outra A minha vida muda De uma hora pra outra E isso acontece comigo De uma hora pra outra Eu fui pra um arama Não fui pra comprar carro não Deus me deu o carro Voltei de carro Eu vim aí pra cá Né Não era pra mudar agora não Já estou morando aqui As coisas acontecem Na minha vida Muito repentina Se vocês depararem Com a minha vida Totalmente mudada É o agir O mover de Deus Beijo Deus que abençoe a vida De todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Pelo seu carinho E por fazer parte Do meu canal Meu amor Não se esquece De compartilhar Pra que eu comece A construir Que eu conto Com o carinho De vocês Porque condições financeiras A gente não tem Né Mas Deus é maravilhoso E o pessoal do canal São cheio de amor Só deles assistirem o vídeo Assistir o comercial E assistir os vídeos Compartilhar com os amigos Parentes Já está me ajudando E eu convido vocês Que estão me ajudando Um dia vir me visitar Se Deus permitir Pra mim vai ser uma honra Quem gostou desse vídeo Curte Deixe seu like Se inscreva no canal Ainda quem não é inscrito Quem é inscrito Fica firme Porque vai ter muitas novidades E também meus amores Tem um canal de live Se você quiser entrar Seja bem vindo Está aqui na descrição E me segue lá no Instagram Arroba Sueli Luz que brilha Deus que abençoe Tua casa Tua família Os teus filhos Que nunca falte na tua vida O amor de Jesus Beijo Deus que abençoe A vida de todos vocês Não esquece de compartilhar Meus amores O vídeo Com os parentes Amigos Irmãos Colegas Deixar uma mensagem Maravilhosa De força Positiva E torcer pra mim Conseguir construir A minha casa Que é meu sonho Sabe Sair do anuguelo Música Legenda Adriana Zanotto